Ora, mas é claro que a cartola pertencia ao Frosty e as crianças. Essa parte precisa ser bem explicada. Por isso, Ocus Pocus tinha todo o direito nesse mundo de fazer o que ele fez. Bom, Ocus Pocus correu de volta para as crianças o mais rápido que podia. Olha, a cartola voltou. Vamos ver se ela consegue fazer o Frosty viver de novo. Feliz aniversário! Ei, eu disse minhas primeiras palavras, mas bonecos de neve não falam. Oh, está bem. Vamos lá, que brincadeira é essa? Será que eu estou vivo mesmo? Ora, eu posso falar, posso me mexer, posso fazer malabarismo, posso varrer, posso contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, nove, seis, oito... Bom, até cinco se contar. O que vocês acham? Sinto até cócegas. Na verdade, eu estou vivinho da Silva. Eu estou vivo. Mas que coisa incrível de acontecer com um cara legal como um erro. Deve haver alguma mágica na cartola, devo pensar. Pois assim colocou na cabeça, ele logo foi dançar. Pra lá, certo homem, que ele vivo estar. Juntinho com as crianças, sua roda foi brincar.